Mais sucesso! Sucesso, meu senhor, do ano e seis! Aquele povo da Sutil, meu parceiro Neto! Os meus pais se amam demais As melhores lembranças só você me traz Saudade ficou, o tempo nos afastou Mas mesmo assim não para de se lembrar Sou meu fim só pra você Eu sou mais linda que eu consegui escrever Se eu te amar, eu te esperarei Pra gente se amar mais uma vez Você é meu cara, te amou demais As melhores lembranças só você me traz Saudade ficou, o tempo nos afastou Mas mesmo assim não para de se lembrar Essa canção é sua, eu fiz só pra você Eu sou mais linda que eu consegui escrever A gente vai se amar Eu te esperarei Pra gente se amar mais uma vez Você é meu pai, te amo demais As meus olhos se lembranças só você me traz Saudade ficou, o tempo nos afastou Saudade ficou, o tempo nos afastou Você é meu pai, te amo demais Nossa senhora é sucesso Sucesso do meu CD Pusca a minha aí, ó Isso é calmeida O pirata do porral A mulher ela gosta e o homem quer O cabareta cheio A mulher ela gosta e o homem quer O cabareta cheio tá lotado de mulher E a mulher veio me perguntar Meu amorzinho, onde é que você tá? Falei pra ela que eu tô no forrozinho Porque o forró tá lotado de mulher E a mulher veio me perguntar Meu amorzinho, onde é que você tá? Falei pra ela que eu tô no forrozinho Porque o forró tá lotado de mulher A mulherada gosta e o homem quer O cabareta cheio tá lotado de mulher A mulherada gosta e o homem quer O cabareta cheio tá lotado de mulher A mulherada gosta e o homem quer O cabareta cheio tá lotado de mulher A mulherada gosta e o homem quer O cabareta cheio tá lotado de mulher Eita forrozão! A mulherada gosta e o homem quer O cabareta cheio tá lotado de mulher Mais um, mais um! Só uns pedacinhos aqui Bora com o Gilbim! Cama, 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 cama Eu disse cama, 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 cama Vai! Minha mulher veio me olhar Quando acabei de chegar da barra com os meus amigos Era pior que o inimigo Pra ver se a minha camisa tinha marca de batom Comecei a gaguejar, não tinha nem o que falar Respirei fundo, olhei pra ela e disse assim Calma, 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 calma Calma, 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 calma Eu disse calma, 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 calma Calma, 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 marajão Calma, calma, calma Calma, 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 calma Calma, 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 calma Eu disse calma, 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 calma Minha mulher Vamos lá pra Conceição e toda a galera do Cintalegue Marcando a presença com nós Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Meu amigo forrozeiro Vou te dar um conselho Quando você sair de casa Pá de camisa vermelha Pra essa mulher não perceber A marquinha do batom Só não pode esquecer É do colar morcego Coitado, coitado com colar morcego Coitado, coitado com colar morcego Se não você vai apanhar Coitado, coitado com colar morcego Coitado, coitado com colar morcego Coitado, coitado com colar morcego Se não você vai apanhar Cuidado, coitado com o colar no seco Cuidado, coitado com o colar no seco Se não você vai apanhar Agora a Fernandes que manchei Aquele abraço aí, meu bem Sucesso em Forrozinho Se tem forró, tem pincel A noite todas quero ver você dançar Dançar, dançar Hoje tem forró, tem pincel Cacha-se, rapariga, até o dia arraiar Chama, chama elas que ela vem Toco o forró e bota elas pra atorar Toco o forró e bota elas pra dançar Dançar, dançar Toco o forró, tem pincel A noite todas quero ver você dançar Dançar, dançar Hoje tem forró, tem pincel Cacha-se, rapariga, até o dia arraiar Chama, chama elas que ela vem Toco o forró e bota elas pra atorar Toco o forró e bota elas pra atorar Dançar, alô, da moreni, a rô Da moreni, a moreni, a rô Da moreni, a rô Da moreni, a lô Da moreni, a rô Vem, maçã, robi Diz aqui a meira Pra você dançar O nome Juve Atenas com sua imaginação É você, moreninha O meu coração Me Juve Apenas com sua imaginação É você, moreninha O meu coração Eu já não sei mais o que fazer Pra conquistar você Meu amor Bem abaixo Não fique com seu mês Quando eu for sair Tomei com meu vizinho Eu não vou te trair Não vou te trair Não me juve Apenas com sua imaginação É você, moreninha O meu coração Eu já não sei mais o que fazer Pra conquistar você Meu amor Bem abaixo Não fique com seu mês Quando eu for sair Tomei com meu vizinho Eu não vou te trair Não vou te trair Tomei com meu vizinho Apenas com sua imaginação É você, moreninha O meu coração Que não me juve Daquele jeito Vai Tinha mandou mensagem Perguntando onde é que eu tava Eu disse que tava em casa Conversando a bebê É por isso que eu vim em casa Com o ensino Pronto em praça Com o ensino Só vai dar eu e você E só vai dar eu e você É cinquenta, tô de si Tô metendo com vontade Você na agressividade Vai me enlouquecer E tu não para de gemer Tô sentando com maldade Com toco de sacanagem Do jeito que tem maldade Sou eu que sei fazer É cinquenta, tô de si Tô metendo com vontade Você na agressividade Vai me enlouquecer E tu não para de gemer Tô sentando com maldade Com toco de sacanagem Do jeito que tem maldade Sou eu que sei fazer Então deixa acontecer Betinha mandou mensagem Perguntando onde é que eu tava Eu disse que tava em casa Com o ensino É por isso que em casa Com o ensino Em porta e braça No quinto Era esse cabo Só vai dar eu e você Só vai dar eu e você É cinquenta, tô de si Tô metendo com vontade Você na agressividade Vai me enlouquecer E tu não para de gemer Tô sentando com maldade Com toco de sacanagem Do jeito que tem maldade Sou eu que sei fazer É cinquenta, tô de si Tô metendo com vontade Você na agressividade Vai me enlouquecer E tu não para de gemer Tô sentando com maldade Do jeito que tem maldade Sou eu que sei fazer Então deixa acontecer Olha mais sucesso Volta pastora E tem aquele filho Só você que tem Volta bebê Volta nenê Se não for com você E eu Tô com saudade Daquela sentadinha Que tu tem Volta bebê Volta nenê Se não for com você E eu Tô com saudade Daquela sentadinha Que tu tem Volta bebê Volta nenê Se não for com você não vai ser ninguém E só você Vem meu coração, querido Já me envolvi com outro Mas não consigo te esquecer Aquele abraço só você que tem Aquele brilho só você que tem Volta bebê, volta neném E eu Tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Se não for com você E eu Tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném E eu Tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném E eu Tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Se não for com você Não vai ser ninguém Vai sucesso! Agora concessão Volta com a estoura E alguém me fez Acreditar que exija O meu coração Fizou Fizou E é por isso que estou Assim Sem evitar O sentimento que tu tá Sente Pode despedir Pra mim é rir E eu prometo Não me arrisca Vou Mesmo que prometa Me amar Mesmo que prometa Me cuidar A minha mente acha Que só quer Eu não tô duvidando De você Tem o tempo que vai me dizer Que se for pra dar certo O tempo vai dizer Ou se a esse chamo Se for amor Você vai esperar O meu coração Ou se a esse chamo Se for amor Você vai esperar O meu coração Ou se a esse chamo Alguém me fez Acreditar que exija O meu coração Pizou Pizou E é por isso que estou Assim Sem evitar O sentimento que tu tá Sente Pode despedir Pra mim é rir E eu prometo Não me arrisca Vou Mesmo que prometa Me amar Mesmo que prometa Me cuidar A minha mente acha Que só quer Me usar Eu não tô Duvidando De você E o tempo que vai me dizer E se for pra dar certo O tempo vai dizer Ou se a esse chamo Se for amor Você vai esperar O meu coração O meu coração curar Ou se a esse chamo Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se a esse chamo Se for amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Pra te amar Bora menino Tá aí Já já tem um bio Eita Já já tem a música do bio aí Você pode admitir Tenho tanto pra dizer Desculpa Desculpa Eu quero Falar com você Desculpa Aparecer assim Não quero atrapalhar Por favor Me deixa eu terminar Saudade Tem nome Sou eu Meu coração Ainda é sim Você que não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo Bebê Volta comigo Bebê Você pode admitir Nem eu tanto pra dizer Desculpa Desculpa Eu quero Falar com você Desculpa Aparecer assim Não quero atrapalhar Por favor Por favor Por favor Me deixa eu terminar Saudade Tem nome Sou eu Meu coração Ainda é sim Você que não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo Bebê Volta comigo Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Seu bom sucesso! Seu bom sucesso! Tá vindo aí, ela já tá falando Tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Quando ela liga, não dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa a bala das amigas Pra ficar comigo Sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Olha a pegada do DJ Tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Quando ela liga, não dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a localização Mas ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa a bala das amigas Pra ficar comigo Sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa a bala das amigas Pra ficar comigo Sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido A pegada do pirata vai Jogar o CD Vai, vai, menino Um dia a paixão que eu senti Queria tanto com você ser feliz Mas um dia você me abandonou Não deu valor ao nosso amor Só restou saudade e solidão Tristeza no meu coração Sei que um dia mais se arrependi Não deu tarde demais pra você Vou te esquecer E eu não quero nunca mais ficar com você Vou te esquecer Eu não quero nunca mais É amar você Foi grande a paixão que eu senti Queria tanto com você ser feliz Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou Não deu valor ao nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Eu não quero nunca mais ficar com você Vou te esquecer Eu não quero nunca mais É amar você Vou te esquecer Eu não quero nunca mais ficar com você Vou te esquecer Eu não quero nunca mais Eu não quero nunca mais É amar você A saideira galera Muito obrigado Tá com saudade do beijo gostoso Sente seu corpo no meu Namora à distância Namora à distância Dá muita saudade Se tu me ama Muda de cidade Opa Quem me ama Arruma a bala e vem se embora Pega com a bala e vem Pega com a bala e vem Vem se jogar com seu neném Pega com a bala e vem Pega com a bala e vem Vem cuidar de mim Eu cuido de ti também Pega com a bala e vem Isso acabei de dar ao vivo Pra você Esperantina pra todo o Brasil João Carlos C.D. Meu parceiro paredão Pega com a bala e vem Pega com a bala e vem Tá com saudade do beijo gostoso Sente seu corpo no meu Namora à distância Dá muita saudade Se tu me ama Muda de cidade Muda e me ama Arruma a bala e vem se embora Pega com a bala e vem Pega com a bala e vem Vem se jogar com seu neném Pega com a bala e vem Pega com a bala e vem Vem cuidar de mim Eu cuido de ti também Pega com a bala e vem Pega com a bala e vem Pega com a bala e vem Vem se juntar com seu neném Pega com a bala e vem Pega com a bala e vem Vem cuidar de mim Eu cuido de ti também Pega com a bala e vem Pega com a bala e vem Bola meu parceiro boca de ouro Aquele abraço aí Saca a beijão ao vivo Paredão TNT No Caxingó Aquele abraço aí Alô vermelho meu filho Pega com a bala e vem 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 Tchau, tchau.